Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de assembly para microcontroladores 8051. Você sabia que é possível controlar cargas mais pesadas como lâmpadas com a Paradoxos 8051 ou com o microcontrolador AT89S51? É o que vamos ver hoje, vamos ver o hardware necessário para tornar isso possível e também um exemplo de software de controle em assembly. Segura aí! Conheça a nossa loja online wrkids.com.br, muitos componentes eletrônicos, kits didáticos, temos a Paradoxos 8051 que vamos utilizar no teste prático de hoje e você pode solicitar nossas videoaulas em pendrives também enviando e-mail para wrkids.com.br. E ainda solicite o seu ingresso no grupo microcontroladores 8051 lá do Facebook. Estamos aqui no ISIS, pois este é o diagrama esquemático que vamos precisar para acionar a nossa lâmpada pessoal. Então eu desenvolvi este diagrama, imaginem que aqui é a saída da Paradoxos 8051 ou do seu microcontrolador 8051. Enviando zero eu vou ligar a minha lâmpada, porque eu vou chavear um relé e este relé vai enviar os 220V ou 127V, dependendo da sua rede local, para a lâmpada ou alguma carga mais pesada, contanto que o relé suporte ela. O relé será alimentado com 12V. E aí qual a sacada que fizemos? Enviando zero, cortamos este transistor aqui, que é um BC547, NPN. Então, cortando ele, estamos desligando o emissor de um acoplador óptico, que pode ser o 4N25. Desligando este emissor, eu corto o transistor do acoplador óptico. Cortando ele, eu estou saturando o Q2, que também é um NPN BC547, que por sua vez, saturado, ele envia, ele conduz o coletor para o emissor e chavei o relé de 12V. Com isso, eu isolo bastante o nosso circuito. Eu tenho o 8051 bem isolado do sistema de potência, como você pode ver. E aí eu consigo fazer com uma lógica que eu envie zero na saída e aí eu acione o relé de forma satisfatória. E lembrando que as saídas do 8051 tem baixíssima corrente, portanto, temos que acionar, ativar as cargas, enviando nível lógico baixo. Dando um play aqui, você vai ver que já funciona. 1. O meu relé não está ligado. Se eu envio zero, ligo o relé e a nossa lâmpada acende. É isso que vamos observar na prática. Eu desenvolvi um software bem simples para controlarmos esta lâmpada, que está aqui. Vamos simular com vocês e aí vocês podem adaptá-lo da forma que preferirem. Não há muitas novidades no software. Vamos controlar a nossa lâmpada. Com temporização. Eu pressiono o botão, o botão on-board, o int 0, na paradoxos 8051, e a lâmpada fica acesa por um determinado tempo. Mas você pode adaptar este código para acender a lâmpada e apertando de novo apagar, ou a aplicação que você precisar. Então, declarei a constante LAMP equal P0.7. Percebam que a nossa saída, vamos configurar o bit mais significativo do port 0 para acionar a nossa lâmpada. Então, este será o pino do 8051 que vai controlar o nosso driver, para chavear o relé e para ligar a lâmpada. Letor de reset, como você já sabe, e a nossa rotina de interrupção. Na rotina de interrupção, o int 0, quando ocorre a interrupção externa, ou seja, pressionando-se o botão on-board da paradoxos 8051, ele desvia para este endereço na memória de programa, o 3hexa, como você sabe. E aí, clear LAMP, ou seja, eu envio o nível lógico baixo na saída P0.7, que eu chamei de LAMP. Enviando o nível lógico baixo, como você viu na simulação do ISIS, vamos chavear o relé e acender a lâmpada. Agora, eu chamei 4 vezes uma subrotina de 500 milissegundos para ter um tempo de acionamento de 2 segundos. Você pode projetar rotinas de delay diferentes, já ensinamos aqui como fazer isso, ou você pode chamar mais vezes essa de 500 milissegundos para aumentar o tempo, ou menos vezes para diminuir o tempo, sem problema nenhum. Após passados 2 segundos, que é este atraso aqui, promovido pela chamada das subrotinas de delay, vamos setar a lâmpada, significa desligar ela, pois estamos fazendo a saída ir a nível lógico alto. Instrução RAT-A, ele retorna da interrupção, e aí continua no loop infinito. Nosso loop infinito ISAC, ele apenas aguarda a interrupção. Estamos com um desvio incondicional para dólar, ou seja, sempre nesta mesma linha. Ele fica preso aqui nesta mesma linha, isso caracteriza um loop infinito. Os registradores, configuramos a interrupção global, interrupção do INT0, isso você já sabe, o interrupt enable, e aí configuramos como alta prioridade, interrupção externa. E também sensível a borda, que eu quero pressionar o botão e chamar a minha rotina de interrupção. A subrotina de delay está aqui desenvolvida, e todos os cálculos para garantir este tempo de aproximadamente 500 milissegundos, estão aqui do lado, caracterizando cada ciclo de máquina. Vamos simular isso rapidinho aqui, e já vamos para a prática na bancada ver isso funcionando. Configurei aqui um botão, quando eu pressiono o botão, eu zero a entrada da minha interrupção externa, a INT0. Quando eu solto, ele zero. Só para eu simular então que houve uma interrupção. Vamos em Start Simulator, vamos avançando em Step, até o loop infinito, e aí vamos marcar aqui um breakpoint logo depois da chamada da rotina de delay. Vamos em Simulate, Toggle Breakpoint. Está aí. Os ciclos totais que você acessa na janela Vion Watch Window, como eu já demonstrei várias vezes aqui, está em 8, vamos dar duplo clique e zerar ele. Ok. Quando eu der um run, temos que pressionar o botão para simular que a interrupção externa foi acionada. Então, temos a interrupção externa acionada e temos o breakpoint no nosso código. Quando eu der um run, ele vai executar todas as instruções, vai chamar 4 vezes a subrotina, e aí vai demonstrar aqui os nossos ciclos totais. Esses ciclos totais já é o tempo que ele leva para apagar a lâmpada em microsegundos. Vamos dar um run, então, clicando no F5 ou neste botão aqui. E está aí, bem certinho, como você pode ver, temos aqui 2 milhões e 21 microsegundos. Se você fizer isso na calculadora, 2 milhões, vamos botar como está ali, e 21, e menos 6, dou um enter, 2,000021 segundos. Show de bola. Então, está bem calculada a nossa rotina de delay e a nossa temporização. E é isso aí, galera. A maior sacada da videoaula de hoje é aquele hardware que torna possível... Vamos só tirar o breakpoint aqui, parar a simulação. O hardware que torna possível eu acionar o relé em nível lógico baixo na saída da 8051 e isolando o nosso sistema aqui, o nosso sistema de potência com um acoplador ótico. Então, é bem interessante este circuito aqui. Você pode aproveitar este hardware para outros sistemas microcontrolados. Ele funciona de forma bem bacana, como veremos agora na prática. Venha comigo! Circuito todo montado aqui na bancada, galera. Vejam que da Paradoxos 8051, temos apenas o nosso sinal aqui para acionar a lâmpada. A alimentação de 5 volts, ligando aqui no sistema, conforme explicamos na parte teórica. Todo hardware. Temos os transistores BC547, o nosso 4N25, o acoplador ótico, e os resistores, e aqui o diodo do relé. O relé está aqui, já estamos ligando a nossa carga também, lembrando de sempre tomar cuidado quando for trabalhar com a rede elétrica. Temos aqui 220 volts no relé. E aí, dessa forma, utilizando este acoplador ótico, estamos isolando o nosso sistema microcontrolado da parte de potência, como explicado. Quando eu gerar a interrupção externa, pressionando este botão aqui, eu vou acionar a lâmpada por 2 segundos, como configuramos. Lembrando que estamos alimentando com 12 volts da fonte de bancada. Você tem como opção também de aplicar um pulso aqui em INT0, veja no detalhe aqui, este barramento do porte P3, que disponibilizamos aqui no kit, está indicando o INT0, bem neste ponto aqui. Então, enviando um nível baixo neste pino, você também aciona a lâmpada. Com isso, você pode utilizar um interruptor maior, caso não queira utilizar o botão on-board. Vamos fazer o teste, então. Nossa lâmpada de testes é a lâmpada da bancada, que está lá no canto do vídeo para você. Você pode, é claro, utilizar lâmpadas econômicas ou qualquer outra carga, contanto que o relé suporte a potência desta carga que você quer controlar. Vamos ver se conseguimos fazer com que você enxergue direitinho. Vou pressionar aqui. E dá para ver que a lâmpada acende pelo tempo configurado no software e depois apaga. Show de bola! Temos uma forma de controlar uma lâmpada através da Paradoxos 8051. Você pode, então, implementar um circuito timer, um temporizador para lâmpada de corredor, por exemplo, entre outras aplicações, ou mesmo o controle convencional de uma lâmpada. Aí está mais um projeto em Assembly com o 8051. Esse foi mais um vídeo do seu curso de microcontroladores 8051 programados em Assembly. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo mais aplicações para este circuito e este projeto. Se é novo aqui no canal, se inscreva. Clique em se inscrever para acompanhar todas as nossas atualizações. Isso é muito importante para nós. Nos siga em todas as redes sociais que publicamos direto por lá. E também não percam nenhum vídeo semanal, que aqui tem vídeo todo dia, sem falta. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu aquela audiência de sempre, aquele abraço e até a próxima.